A autoestima foi abalada muito severamente, referente à interpretação dessa pessoa. Ela interpretou que o outro não está nem aí com ela. Ela interpretou que o outro não está olhando ela, não presta atenção nele ou nela, né? Vamos colocar nele ou nela, não está prestando atenção nele ou nela e isso deixa a pessoa triste. Porque como é que pode? Conviveu comigo, vive comigo. Ela teve tudo comigo, mas agora ela nem me dá bola. Ela nem presta atenção em mim como isso pode acontecer. E aquilo vai levando a pessoa a ela pensar exatamente em coisas muito ruins ou coisas tristes, né? Coisas que, olha só, eu não tenho mais valor, né? Eu não tenho mais valor, nossa, eu fiz muita coisa errada. Neste momento ela começa a assumir a culpa. Então, primeiro vem aquela coisa de negação, né? A primeira coisa é negar, ela nega. Imagina, comigo, não, não é possível que tu, não, comigo, não, não está acontecendo isso. Às vezes está tão na cara, só que a pessoa não consegue ver por causa de uma coisa chamada negação. Ela nega primeiro que isso está acontecendo. Ela nega aquilo que ela está passando, né? Uma defesa que ela está tendo lá dentro, levando. Ela não sabe que está levando ela para um caminho chamado depressão. E aí